Boa tarde moço Deixa vir aquela senhora ali Senão ela não entra na No hospital sem RG né É verdade Lá não entra não Lá no É onde é o hospital? Esse é o hospital das clínicas aqui Bem pertinho daqui Boa tarde moço Mas é um pertinho que não dá pra Ir de pé Ainda num solzinho desse aqui De Boa Vista né Não dá não Se fosse do Maranhão dá É Porque no Maranhão tu vai pegando aquele solzinho lá na litorânea Aí tu vai pegando aquele ventinho e tem o mar e tudo e tal né Pois é Aqui nessa porra Neymar tem rua Aí não dá E ainda só tem sorte de pegar o melhor hub da cidade Amém Isso é ótimo Vai curtindo a viagem Vai pegar aquele do melhor Você não sabe nem quando vai pegar o melhor de novo Não sabe não hein Só tem o melhor de melhor aqui Tá certo É Quem é que tá doente? Minha mãe e meu tio estão lá porque os dois resolveram infartar né Pô meu Deus do céu Vire a direita Não é que resolveu não é que infartou né Infartado porque não punha da saúde né É a saúde Vire à esquerda em Avenida Padre Anchieta É que nós precisamos e às vezes a gente não dá muita assistência pra ela não Mantenha-se à direita para a rua Esmeraldo Figueiredo Tem um canal no Youtube aí Tem uns vídeos aí do melhor hub da cidade Aí eu acho que provavelmente vocês também vão ir pro Youtube hoje Sério? Isso é ótimo Pode ir Pode ficar rico junto aí Olha pra câmera aí ó Ah é? Que legal Que ótimo Ah então a gente tem que fazer alguma coisa pra chamar você o tempo todo né Tá vendo aí? Porque eu sou melhor Tem que chamar você O atendimento aqui é excelente Deixa o passageiro super a vontade pra Verdade Concorda plenamente? Verdade Pode até virar um consultório viu? Vire à esquerda Aqui ó Eu sou um psicólogo aqui O pessoal conta a vida e eu dou a solução pra isso Amei O meu problema é financeiro meu filho Ah isso aí eu não tenho não Essa cura ainda não Amei 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 É isso aí É empresário É de jeito aqui Muita gente com algum Algum problema Às vezes É você tem que conversar Você conversando De repente aquela pessoa tem uma palavra Que vai resolver o seu problema É verdade Mas se você não conversa como é que vai saber? É hoje mesmo agora durante o almoço A gente aprende uma lição né Eu já aprendi uma Meu gerro lindo Filha esquerda em rua Carmelo Lindo meu gatão aí É seu gerro? Meu gerro lindo É todo pra família agora né amor? Vou ocupar um zoquinho pra senhora aí Não que é isso Vou ocupar um zoquinho pra senhora aí Ele é muito gato É brincadeira mesmo Ele é muito gato Não é feio não Difícil é acostumar com você Depois que acostuma Com certeza Que a sua namorada Ela já tá acostumada aí né Deu uns pesadelinhos Ela se apaixonou por ele Deu uns pesadelinhos Ela se apaixonou né amor? Deu uns pesadelinhos né moça Mas depois acostumou com aquele pesadelo aí Aí perguntou da mãe dele assim Mãe como é que a gente faz pra agradar uma mulher? Aí olha o conselho sábio da mãe dele Disse assim Sim senhora e silêncio Eu me amarrei nisso aí Sim senhora e silêncio Rapaz é a melhor coisa pra Ai top demais Lá em casa minha mulher quando ela fica valente Eu louco Cala a boca Cala a boca logo Porque se começar a falar junto com ela Aí o cacau cai a folha E aí Você sabe onde vai dar né? Pois certo Aí eu calo minha boca Mas mesmo assim ela insiste Por que que eu tô falando e você tá calado? Eu falo Moço É pra nós não brigar Aí tu deixa ela brigando sozinha Aí deixa ela brigando sozinha Mesmo assim ela não se contenta Fica forçando Fala alguma coisa Fala eu vou ficar calado Aí me tranco Saio de casa Eita meu pai É realmente Alguém tem que ceder né? Alguém tem que ceder A mulher não é de ceder É verdade Mulher é bruto meu amigo Não aguento de nada Né não compadre Nós somos o lado frágil Mas o lado frágil Vai aprendendo Vai aprendendo Porque você tá novo na linha viu? A mulher quando tá naqueles dias meu irmão Tu é doido? Procura logo saber se ela tá Se você ver alguma notícia disso aí Você pega e sai fora logo Essa daqui parece que tá todo dia Vixe Ó gente Eu não tô acreditando no negócio É todo dia Mas eu te amo tá Altas declarações Que lindo Isso é bom cara Isso é muito bom Amar A humildade é uma coisa assim impressionante Tem tempo dentro de casa sempre vai ter cara Mas eu acho que tem que pensar positivo pra Calma valente E essa sogra aqui é boa Você não é daquele que deseja o mal pra sogra não né? Não Deseja aí pra tu ver Agora nesse momento Eu só queria o que tu falando pra fazer uma coisa de sogra A gente tem a sogra Rapaz sem um sogro e sem a sogra a gente não casava Em primeiro lugar a gente não queria ser feliz Porque depende de uma mulher pra felicidade Então sem esses dois caras Sem o sogro e a sogra meu rei Já era Já era Como é que vai ter né? Como é que a gente ia fazer a princesinha né? Pois então Como é que é? É desse jeito que funciona Aí os caras ficam querendo não sei o que Só que não prestam milhares Só que é a melhor pessoa aqui na terra Sem ela O que seria de nós? Eu tenho Agora já achei meus dois gêmeos Sem ele E o que namoro com a minha filha há dois anos Ele quase dois anos Volta pra casa logo Sou apaixonada por isso Volta logo pra casa aí Esse negócio dá um monte de dois anos Ele quase nunca vai mentir É mas aí a gente tá organizando a casa né? E aí pra casar tem que ter pelo menos um emprego Porque o negócio de casar e morar com a sogra não dá certo Mas vender DVD pirata Não Que isso Eu vendi DVD pirata quando eu casei Murei Menino Desde velho Aí eu consegui na estrada da vida As coisas É mesmo Menino não tem coisa melhor no mundo do que você Tem o homem O homem ele Tem o homem quando ele é Virado Organizado E sabe o que ele quer da vida Ele corre atrás mesmo Nossa Não tem coisa melhor no mundo do que uma mulher pra pegar no teu pé Pra você ir atrás de alguma coisa É verdade Mas quando tem essas que pegam né? Porque tem umas que não pegam né? Tem umas que... Não é mulher Porque a mulher tem que ter garra Tem que brigar por aquilo que ela quer Que nós queremos na verdade Às vezes o homem tá meio fracassado E ela incentiva É verdade Vai bebendo A mulher também pode tá Ah eu não dou conta O homem vai dar não Tu vai dar conta E dá aquele empurrão nela E... Verdade É assim que vai Isso é bíblico né? Isso é bíblico né? É um pra ajudar o outro Quando um cai e o outro vai lá e levanta Não O homem e a mulher O esposo é pra se ajudar Em tudo falando entendeu? É verdade Parceria Parceria Boas esposas Empresárias também Porque mulher lisa não é legal Também né? Ninguém é liso Homem liso também não rola Então... Deus não deixou nós pra ser liso não Deus deixou nós pra ser felizes e ricos Então eu digo pra minha filha Olha eu tô ensinando... Pois é que tem uns abenciosos aí Que tomam tudo da gente É... Eu ensino... Tô ensinando tudo pra minhas filhas Porque não me faça passar vergonha Se meu gênio reclamar Minha sogra e minha mulher Estão me dando conta do recado Ela vai apanhar Porque eu ensinei Tem que dar conta do recado Fazer o cabrinha feliz da vida Entendeu? É a missão de cada um Porque se for nessa de vocês Dizer assim Não eu vou casar contigo pra mim ser feliz Não existe A nossa missão é eu casar e fazer você feliz Ô senhora das minhas Fazer o próximo feliz Se eu faço você feliz Eu fico como? Eu fico feliz De ver você feliz Aí você agora Agora encontrei a verdadeira verdade Verdadeira verdade Eu também concordo nisso aí Pois é Então é isso aí Ah eu vou casar pra mim ser feliz É aqui mas tá fechado Lá na frente Lá na frente Ah eu vou casar pra mim ser feliz Amigo não caso não Que tu tá na roça Se tu não consegue se fazer Fazer o próximo feliz Você nunca vai ser feliz Nunca É o que eu falo pra muito amigo meu Se você não consegue amar o próximo Você não consegue amar a si mesmo Não consegue Não é verdade? Não consegue não Você chegou ao seu destino É inútil É uma pessoa inútil Não serve pra nada Você dá pra entrar? Não, não pode Dá pra entrar moço Eu sou o melhor da cidade Ah se desculpa Quem tá aqui dentro sozinho Esse? Opa Noticiário Rapaz não tem aquilo ali não Tá certo Se tem uma estrada Se tem uma estrada pro carro passar Por que que não pode trazer vocês aqui Num sol quente desse? Não é verdade? É verdade Tá certo Eu vou morar aqui Ah mas aqui pertinho amor Ah falta de aviso Duas ruas? Três ruas? São duas São duas São duas São duas São duas Eu vou ver aqui Eu vou ver aqui Ele vai pra onde? Ele mora bem aqui pertinho Eles vão pra lá porque Agora só entra acompanhante É três e meia hora Três e meia que entra visitante Eu tenho que dar cinco né Muito obrigada Bom trabalho pra você Obrigado pra vocês também Vai que de repente eu chamo e você volte Opa Tamo dentro Tá certo? Misturado Se dá tudo certinho A câmera que eu botei hoje A senhora vai pro YouTube Tá bom? Me avisa aqui É o melhor motorista de aplicativo de Roraima Amém obrigado Ou então palhaço motorista Amém Recalculamos a sua rota Porque o passageiro alterou o local de embarque acağız De margem Queuchen Que posse A NYX Skixão